Olá, queridos amigos e amigas, para aqueles que estão chegando, eu sou Adalberto Nascimento e este é o Poesia e Recitação. Sejam muito bem-vindos, é sempre uma alegria recebê-los. O tecido de nossa memória é entrelaçado por momentos significativos, cada fio representando uma experiência única. Às vezes essas lembranças se desdobram como uma história rica, que carregamos ao longo da vida. José Carlos Becerra foi um poeta mexicano contemporâneo, nascido em 1936 e falecido em 1970. Reconhecido por sua contribuição à poesia experimental, sua obra muitas vezes abordava temas existenciais e sociais. Em 1936, Becerra participou ativamente do movimento literário conhecido como Infrarrealismo, que buscava subverter convenções poéticas. Sua escrita, marcada por uma linguagem arrojada e inovadora, influenciou a cena literária mexicana durante o século XX. Em 2020, o Ministério da Cultura do México relembrou os 50 anos da ausência do poeta tabasco e de seu legado literário, de quem foi uma das grandes promessas das letras mexicanas devido à sua força poética em comum, de sua época. Grande amigo de Becerra, e também escritor, Carlos Pelissé, disse após a morte do amigo, o homem que começou a falar nos deixou. Ele foi um poeta no horizonte maior do mundo. Hoje leremos... Teu rosto se apaga A lua é uma forma de ter amado. A noite sobressai como um astro submerso, como um corpo que perdeu sua nudez para sempre. Lembre-se do quarto. Em penúmbres, lembra o primeiro encontro e testemunhas de pôr do sol, porque Tua é a inclinação da minha fronte. E em mim toma corpo Tua solidão. No Teu olhar ausente desfazem-se os astros e as encruzilhadas do verão. Porque Teu é o panorama que contemplo. Cidade de arranhaduras cinzas. Reunião de corpos onde a destruição se ergue. Vais te apagando no meu peito com a mesma liberdade com que amanhece. Um pássaro voa no final dos meus olhos. Tua ausência se retira dos meus atos. Como se novamente... Tu partisses. Porém não te esqueças. Porque a Lua é a boca silenciosa da noite. Atormecida. A carícia tentada pelos mortos. Não te esqueças. A Lua... É uma forma de ter amado. A Lua é a boca silenciosa da noite. A Lua é a boca silenciosa da noite. A Lua é a boca silenciosa da noite. E a boca silenciosa da noite. A cidade se encontrou-se. A CIDADE NO BRASIL